O Pé é um milagre em mim, Senhor Faz esse vento passar Me tira desde o tempo E faz a alegria voltar O Senhor é minha esperança E sei que posso confiar E sei que nada é difícil Para o Senhor não terá O Senhor é meu E sei que o Senhor é seu nome Não tem sentido a sua vida Sem o Senhor do meu lado Sem o Senhor é meu E sei o Senhor gostei Não tem sentido a minha vida Sem o Senhor do meu lado O Pé é um milagre em mim, Jesus Com as suas mãos de vontade Remova toda a luz E lava todo o meu ser O Senhor do meu lado E se derrama da tua presença Manifesta com o meu poder E cubra com o mato sagrado E faz de mil vezes E se derrama com o mato sagrado E se derrama da tua presença E se derrama do meu lado E se derrama da tua presença E se derrama do meu lado Sem o Senhor do meu lado E se derrama da tua presença E sem o Senhor nosso lar, sem Tio a Tua, sem o Senhor do meu lar, opera, Senhor, milagre, opera na vida do Teu servo, Pai, faz um milagre este pecado. Só o Senhor é capaz, opera um milagre em mim, opera, meu Deus, em nome de Deus.